Eu sou o pastor Daniel Adam Soares e tenho uma palavra pra você, uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento. Em Mateus capítulo 10, verso 16, está escrito, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Jesus, ele traz uma palavra de alerta para os seus discípulos e deixa bem claro, Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, prudente como a serpente, simples como as pombas. Nós estamos num mundo e o campo é minado e a nossa luta é contra as forças malignas de Satanás, que vai usar pessoas para nos ferir, para nos magoar, para nos machucar, para nos roubar. Mas o Senhor nos alerta que nós devemos ser prudente como a serpente, simples como a pomba. Prudente, ficar atento, nunca você faça negócio sem orar, nunca tome decisões sem orar. Você entenda que você está num campo minado e maldito é o homem que confia no homem, diz o Senhor. Mas bendito o varão, a varoa que confia no Senhor. Então você tem que ter esse espírito de vigilância, porque você entregou a sua vida para Jesus. E com certeza Satanás, ele vai tentar de todas as maneiras, colocando pessoas para ser um empecilho na sua vida, para corromper você, para afastar você dos caminhos do Senhor. E quando a palavra do Senhor fala ser prudente como a serpente, fala da postura de você ser atento, você estar de prontidão, para você ter a mente ávida, a mente atenta a qualquer movimento do inimigo, porque nós estamos numa guerra espiritual. Então nós temos que vigiar o que a gente ouve, o que a gente está vendo, e nós temos que estar de prontidão, porque nós estamos numa batalha espiritual. E nessa batalha nós vamos vencer com as armas de Deus, a palavra de Deus, a oração, jejum, louvor, adoração e uma vida de santidade. Com certeza nós vamos vencer as batalhas que se apresentarem nas nossas vidas, mas nós vamos vencer, confiante que o Senhor está conosco. Portanto, não saia do centro da vontade de Deus, que você esteja focado nas promessas de Deus, e entenda que você é uma ovelha, e ovelha é indefesa diante dos lobos, mas o Supremo Pastor cuida de você, protege você, que você seja também, tem essa postura simples como a pomba, a pomba não reage. Então quando te ferirem, quando te magoarem, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, não revida. A pomba não revida, pelo contrário, ela é uma ave tão frágil, tão indefesa, mas é Deus que te defende, é Deus que cuida de você. Então nós vemos duas figuras, a serpente e a pomba. A serpente é sagaz, ela é esperta, é ligeira. Então nós, como cristãos, temos que estar atento, temos que estar muito esperto a qualquer movimento do inimigo, e não dar lugar ao diabo fugir da aparência do mal, que você se encha com as coisas de Deus, palavra, oração, jejum, louvor, adoração, se encha do Espírito para que você possa vencer também as lutas interiores, vencer a carne e vencer também os pratos envenenados que Satanás vai oferecer para você, que parecem ser caminhos bons para o homem, mas são os caminhos da morte. Que você tome posse dessa palavra. Essa palavra guarda no seu coração. Mateus 10, verso 16. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu profetizo um dia de vitória, um dia de bênção para você.